Beauty to the AHHHHH AHHHHH You put me up, you put me up, believer 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 E falem galera Aqui quem fala esse cdkiller Quem aí? E hoje, estamos aqui para Clans HWAH HWAH Ss Seu foda de braboinha então Não se inscreva no meu canal Deixe o like e compartilhe Bom galera Eu Vou fazer um tutorial aqui E só falto Bom galera Vou colocar aqui meu nome Meu nome do canal né Eu Espero que gostem do Tutorial Vou melhorar aqui Desculpa ter ligado para sua casa Bom galera Ainda não está para ir na outra linha Eu pedi um número para a Shana Eu vou criar um grão Quem está nasce aqui Espera eu criar um grão E vocês Querem entrar? Pode entrar Eu vou passar até Eu passo Tranquilo Vamos só melhorar isso aqui Eu Eu acho que não tinha Para isso também Eu vou voltar para o meu trabalho aqui E E Eu Galera assim Eu estou melhorando Para Mudar O plano rápido Mas Se eu fosse com vocês Eu não Casaria tanto assim Eu só quero que Não Eu Contigo Eu 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 Você só faz assim, para mostrar mesmo, o sogro, ele é um sogro da supercell, de mão, posso dizer, mão? Ele pulou e peidou, como que pode? E aí, eu sempre soprei, clãs of clãs, eu me suporto 4 mil, vou melhorar aqui de novo, gente, melhora. Eu peidou logo, 7 mil, clãs of clãs, mas vamos ver aqui, quanto vai dar para colocar. Então, galera, eu vou fazer o comum, não tarde eu me sei, então, tem que ser. Galera, eu vou afastar, só falta, certo? Olha pra eles, olha pra eles. O que é que você quer, para os Estados Unidos? Ah! O outro foi na casa da Shakira, disse que ela tem casa lá em Maiara. É, galera, não tenho aqui para colocar. Então, galera, eu vou comprar em si, meu, coisa aqui para colocar os muros, né? Então, vamos lá. Galera, eu acho que eu fiz uma coisa gerada, mais tranquilo, que é coisa gerada. É, certo, até esquecida, mas... Vou ficar bem ganhando aqui. Eita, foi. Olha. E aí, acabou. Olha. 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 Olha só a foto. Galera, foi esse o vídeo que me olhou, bem curtinho. Só para, né, eu vou melhorar aqui, ó, e ter só para a quarta e feita. Até a próxima. Tchau. Tchau.